Considerando a importância deste fórum para o desenvolvimento econômico do país, durante três dias foram produzidos um conjunto de recomendações preliminares a serem avaliadas por um comitê para possível implementação. Elaboração de um plano de ação para a implementação das recomendações do fórum, estamos a propor 25 de junho de 2014. Proceder à inventariação dos economistas, estamos a propor 20 de junho de 2014. Eleição do novo corpo diretivo da Associação dos Economistas, estamos a propor que isso possa acontecer máximo até 30 de junho. A organização e preparação de um segundo fórum dos economistas, quer dizer, para começar a pensar como é que poderá ser o módulo, estamos a propor 30 de julho de 2014. No seu discurso, o primeiro-ministro e chefe do governo falou da necessidade do país em criar postos de emprego para integrar o plano econômico numa perspectiva futura. Nesse sentido, não podemos descurar a importância da definição de uma estratégia global de competitividade para um crescimento inclusivo liderado pelas exportações e gerador de emprego. Santo Meio Príncipe precisa criar na próxima década cerca de 30 mil postos de emprego para absorver novas entradas. O crescimento liderado pelas exportações pode corresponder a essa necessidade se esforços forem feitos no sentido do seguimento de reformas favorecedoras da concorrência, independentemente das perspectivas em torno da exploração petulífera. Gabriel Costa enalteceu a importância da realização deste fórum e a necessidade de união de todos visando um único objetivo. O fórum dos economistas constitui um momento sublime que deverá ser aproveitado para a mobilização dessa classe socioprofissional tão importante que é dos economistas em torno da sua sugestão e aproveitar o elan para que as outras classes profissionais também se mobilizem em torno da causa comum que é o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Ainda no discurso de encerramento do fórum dos economistas, o chefe do governo considera que o referido encontro poderá vir a contribuir para atenuar possíveis turbulências macroeconómicas e políticas.